Boa noite! A dor lombar é um problema que não seleciona um tipo específico de público. Pode atingir desde um trabalhador rural até o Presidente da República. Especialistas são unânimes em apontar a lombalgia como a ocorrência mais comum entre os brasileiros que reclamam de dor nas costas. Hoje, cerca de 80% da população mundial sofre com algum sintoma. Antigamente, o repouso era indicado como um recurso de combate à dor. Hoje, ele é contraindicado. A atividade física é o ponto-chave no tratamento. As dores ocorrem quando os músculos que dão apoio estrutural e flexibilidade à coluna enfraquecem e geram tensão nos nervos e demais estruturas da região lombar. O reforço muscular recupera cerca de 90% das lombalgias. Se você sente dor lombar, procure um médico ou um fisioterapeuta. Estar consciente do problema é fundamental para o sucesso do tratamento. E lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. E lembre-se, cuidar de si é um ato de amor.